Isso, lembra? Eu queria essa parada... Taco é bom. Mano, ela é... Puta, mano, a Tati também é maravilhosa, né, cara? Essas mulheres... Eu queria, tipo assim, ser marrentona no palco, pá, e engraçada. E você conseguiu? Porque a gente... Olha a imponência e tá porra! E daqui a pouco dá risada, e tá porra! E dá risada! Esse é o sentimento de quem escuta a sua música, tá ligado? Tipo, caralho, que foda! Eita porra, violência! Eita engraçado! Eita porra! Mas foi difícil pra você ser aceita? Uma mulher no funk, desse jeito assim, ó, pra frente e tal? Lógico! Eu entrei na época das mulheres frutas, né, mano? As mulheres gostosonas. E, tipo, nessa época, eu tava dando uma pesquisa e tal, tipo... Os caras falavam bem deles, e as mulheres falavam que os caras eram pica. E eu cheguei falando que os caras lavavam minha calcinha, tá ligado? Aí, pô, o pessoal tacava umas coisinhas, né? Eu tacava uma garrafinha de água vazia, uma latinha... Sério, mano? Tacava... Caralho, que ego ferida é esse? Tacava... E você tacava de volta? Não, tipo assim, a maioria... A maioria eu ficava... Eu pensava no dinheiro, tá ligado? Eu já morava sozinha... Falei, ah, mano, eu vou pensar no dinheiro. Dinheiro, vou comprar danoninho... Paçoca, né? Dinheiro, paçoca. Pensava no dinheiro e fazia. Teve um, cara, que tipo assim, eu falei, ah, mano... Ah, esse eu vou revidar. Porque, tipo, eu tinha um outro show pra fazer, minha roupa era clara. O cara pegou, me tacou um copo de cerveja. Puta que... Pô, e cerveja, mano? Fede. Fede, tá ligado? E eu tinha um outro show pra fazer. Eu falei, porra, mano... Aí eu olhei pro DJ, o DJ já... Já sentiu. Que ia dar merda. Aí eu fiz o show todo. O show todo, sorrindo. E o público tudo olhando, né? Porque o cara tacou o copo de cerveja em mim e parecia que eu tava mijada, tá ligado? Nossa! E eu, olhando pro DJ... Terminei o show aí na última música. Segura... Acabou, DJ? Segura. Aí fui... Aí desci... Aí atrás, assim, do palco, tinha um camarimzinho... Peguei todos os baldes que eu vi com gelo, com água... Tirei as coisas que tava dentro... Botei em um só e vim carregando até o meio do... Do evento. Aí tá aquele no escorno dele. Aí ele veio pra cima de mim, aí veio o segurança, pegou ele, amassou... Porque o segurança já gosta de amassar, né? Enfim, é isso. E eu fui pro outro show. Com a alma lavada. É isso. Sim. Acabou, DJ? Segura que eu vou ali. E isso a galera toda vendo? Você pegando o balde, fazendo tudo, todo mundo... Não, o camarim tava atrás do palco. A galera não viu. A galera só viu carregando o bagulho. Mas é o que leva uma pessoa a tacar uma bebida no artista e tal? Não sei, mano. Pra te entreter, pra fazer o bagulho pra você, tá ligado? Você saiu da sua casa. Não sei. Já que tá. Pegou van. A galera gosta de zoar, né, mano? Não, tipo assim, hoje em dia é mais tranquilo, tá ligado? Mas é a galera que te acompanha. Eles chegam como em você? Porque às vezes o fã, ele entende muito errado. Tipo, ele já chega tendo uma intimidade com você, por causa das suas músicas e do seu jeito assim. O cara já chega achando que tem uma intimidade muito monstra com você. É, e o pessoal tem um choque, né? Porque eu sou muito caladinha, muito na minha. Aí o pessoal chega achando que eu tô lá em cima. E não, mano, o palco é uma parada, né? É uma energia que você bota pra fora. Você recebe, você bota pra fora. Quando você desce do palco, você tá sem energia nenhuma. Verdade. Você tá ali quietinho, descansando. Quer ficar na moral. Mas, tipo, eu trato todo mundo bem, tá ligado? É porque ela chegou aqui e eu falei, ih, mano, ela é tímida. Eu já achei que ela já ia chegar. Então, tipo, se eu... As pessoas julgam eu assim, né? Onde eu vou chegar assim. Bêbado. É, bêbado. Eu tô sempre bêbado. E ela, eu acho que a galera já julga achando que ela já vai chegar já. Vai, caralho! Vai! Vai! Viva, cara. Viva, cara. Viva, cara.